Abertura 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 Puxamos, o nosso Deus é soltivo. Vamos para Jesus? A igreja de Jesus é maravilhoso. Ele é benito em chão. E grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Oh, Jesus. Adoramos a Deus. Queremos a Deus o Teu nome acontecer. Queremos que o Teu nome ia trocar nesta noite. Aleluia. Amém. 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 E só com o resto de Deus eterno, sobre a terra e céus. E só com o resto de Deus eterno, sobre a terra e céus. E só com o resto de Deus eterno, sobre a terra e céus. E só com o resto de Deus eterno, sobre a terra e céus. E a grande estrecha, outra obra em nossas vidas. E só com o resto de Deus eterno, sobre a terra e céus. E só com o resto de Deus eterno, sobre a terra e céus. Amém. 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 Amém.